Olá alunos, boa tarde, professor Luiz, hoje estamos aqui para falar um pouco sobre a Guerra Fria, mas antes de iniciarmos nossa aula, quero deixar o meu e-mail de contato, envio suas sugestões, reclamações e perguntas para luizcpmarx30.com. Vamos então ao início das nossas aulas. Bom, antes de iniciarmos previamente a Segunda Guerra Fria, quero falar para vocês sobre a Segunda Guerra Mundial. A Segunda Guerra Mundial, querendo ou não, ela tem uma forte influência na Guerra Fria. De que maneira? A Segunda Guerra Mundial, ela devastou a Europa. A Europa, ela foi devastada pelas armas usadas na guerra. Aviões, navios, canhões, até mesmo submarinos. E isso acabou com a economia dos países envolvidos retardando a reconstrução, dificultando ainda mais. Além de falarmos também, na morte de civis, que era alvo preferencial dos exércitos. Vejam a curiosidade, na Segunda Guerra Mundial, morreu muito mais civis do que os próprios militares. Ok? Além das perseguições aí, os comunistas, liberais, homossexuais, ciganos, judeus. Então, essa mortandade de pessoas civis vai aí dificultar a reconstrução de alguns países. Ok? Para entendermos um pouco da reconstrução da Europa. Os países aliados, eles se reuniram no pós-guerra, após 1945, em três grandes conferências. Conferência de Teirã, a Conferência de Utah e a Conferência de Potsdam, na Alemanha. Observem aí que são três conferências. Tá bom? Daqui a pouco nós vamos falar um pouquinho mais sobre elas. Conferência de Teirã, em 1943, os representantes dos governos norte-americanos, com o presidente Roosevelt, Joseph Stalin, estadista da União Soviética, e o Winston Churchill, da Inglaterra, definiram a fronteira da Polônia, além de anexar a União Soviética a alguns países bálticos, países ali próximos da Polônia e da União Soviética. Isso vai aumentar o poderio soviético na Europa. Ok? Algumas características para facilitar esse entendimento da Guerra Fria. Enfraquecimento econômico e político dos países. Esse enfraquecimento, ele vai ser um enfraquecimento gradativo. Mas podemos citar como exemplo a própria Rússia, líder da União Soviética. Em 1917, quando foi instaurado o socialismo no país, a população passava fome, a população sofria com desemprego, muitas pessoas não tinham com o que se alimentar, os alimentos eram caros, e isso vai ser resolvido temporariamente com o socialismo. Só que com o passar dos anos, esses problemas vão voltar, principalmente durante a Guerra Fria, que eles vão se preocupar muito mais com a produção bélica do que com a produção de bens de primeira classe, alimentos, produtos de higiene, entre coisas mais. Bipolaridade global, a divisão do mundo, capitalismo versus socialismo. Corrida armamentista, corrida nuclear e corrida espacial. Três momentos da Guerra Fria. Decore isso. Corrida armamentista, corrida nuclear e corrida espacial. O equilíbrio do terror. De que maneira eles vão tentar controlar esse terror? Com a espionagem e com a propaganda. Duas fortes armas aí, usadas durante a Guerra Fria. Conflito ideológico. Capitalismo versus socialismo. Quem é o melhor? Tá? É nessa pergunta que vai ocorrer esse conflito ideológico. Quem é o melhor? Conflito bélico envolvendo países de terceiro mundo. Exemplos que eu posso colocar para vocês. Invasão do Afeganistão pela União Soviética. E a interferência dos Estados Unidos na Guerra da Angola. Então vejam aí a Europa ou o leste europeu após a Conferência de Teheran. Ok? Países incorporados à União Soviética e países que já tinham a influência da União Soviética. A Guerra Fria, ela também é responsável, ou ela tem uma forte participação de mais três conferências. Essas conferências, conferências mundiais, envolvendo países vencedores da Segunda Guerra Mundial. Coloquei para vocês aí, conferência de Utah, em fevereiro de 1945, participação dos Estados Unidos, Reino Unido e União Soviética. O que objetivavam, o que eles buscavam? O espírito da paz. Tentar manter a paz na Europa e no mundo, para que não ocorresse mais conflitos como a Segunda Guerra Mundial. Só que o resultado disso foi a imposição do governo soviético. Ou seja, as influências da União Soviética acabou sendo colocadas, conquistadas nessa conferência, dando um poder maior ainda ao sistema socialista, que mais tarde se tornaria uma ameaça aos capitalistas. E no mesmo ano, em 1945, ocorreu também a Conferência de São Francisco. E essa conferência foi responsável pela criação da ONU. Além de manter o espírito da paz, e para manter o espírito da paz, precisava-se a instituição de uma organização internacional. E essa organização foi a ONU, para que tentasse impedir novos conflitos. Mas eu quero abrir aqui um parênteses. Eu pergunto, a ONU conseguiu alcançar seus objetivos? A ONU conseguiu impedir conflitos importantes que ocorreram no mundo? A ONU é realmente para aquilo que ela foi destinada? Então, parem, pensem, se perguntem, pesquisem, leiam, para que possam entender melhor. Ok? Então, vejam aí a Europa. Esse mapa que eu coloquei para vocês é a Europa. Mas o mundo inteiro sofreu essa influência. A área vermelha, socialista. A área verde, capitalista. Ok? Então, observem os próximos slides sobre a Guerra Fria. Em 1945, no mesmo ano em que se desfecha a Segunda Guerra Mundial, foi aí realizada a Conferência de Potsdam. Essa conferência, com a participação, novamente, dos Estados Unidos, Reino Unido e União Soviética, ela vai fazer, ela vai resultar na divisão da Alemanha. Lembrando que a Alemanha, ela foi culpada pelo início da Segunda Guerra Mundial. E como punição, ela foi dividida em quatro zonas ocupadas militarmente pelos Estados Unidos, pela União Soviética, pelo Reino Unido e pela França. Além da Alemanha ter sido dividida, foi dividida também a sua capital, Belém, também em quatro zonas de ocupação. Então, observem o mapa para entendermos melhor. Então, vejam aqui, quatro regiões. A região da Berlim Oriental, sobre influência soviética. A região de interferência ou de influência norte-americana, britânica e francesa. Ok? A Alemanha sofreu a mesma divisão. Mesmo sistema. Então, vamos para o próximo slide. Observem o mapa. Em 1949, o mundo ou a Europa estava dividida. Socialismo, capitalismo. Para que possamos entender um pouquinho mais dessa disputa, vamos ao próximo slide. Em 1947, após todas essas conferências, conferências de Utah, conferências de Teheran, Potsdam, o presidente norte-americano, Henry Truman, ele discursa no Senado americano a doutrina Truman, que vai ser fundamental para o avanço da Guerra Fria. Por quê? Porque ele vai defender a tese de que os Estados Unidos deveriam defender o mundo capitalista do avanço comunista. E para isso, foi criado aí alguns setores. O mundo sofreu algumas influências norte-americanas. Uma delas é o Plano Marshall de 1947, um investimento de 17 bilhões de dólares na Europa para os países que sofreram com a devastação da Segunda Guerra Mundial. Ok? A organização do Tratado do Atlântico Norte de 1949. Nós vamos falar nele daqui a pouquinho. O macartismo dos anos 50, não é o cantor Paul Macarty, não. É o senador norte-americano Joe Macarty, que defendia a perseguição aos comunistas, não só dentro dos Estados Unidos, mas também no mundo. Então, essa ideologia de Macarty acabou sendo espalhada pelo mundo, ganhando força e sendo um material muito utilizado durante a Guerra Fria. A Guerra da Coreia, a guerra envolvendo as duas Coreias, onde vai ter a influência dos Estados Unidos e da União Soviética. A Coreia do Norte vai se tornar área de influência socialista e a Coreia do Sul vai se tornar áreas de influência capitalista. Crise dos mísseis envolvendo, mais uma vez, a União Soviética e Cuba. Nós vamos falar daqui a pouquinho também. E o apoio norte-americano às ditaduras na América Latina. Exemplo, o Brasil, de 1964, sofreu a influência, tudo porque o presidente brasileiro João Goulart tinha afeições ou tinha aproximidades com o comunismo de Cuba e da China. Observem o que fala ou do que se tratava o Plano Macho. O Plano Macho tentaria resolver, então, ajudar a recuperação dos países europeus, uma injeção de 17 bilhões de dólares dos Estados Unidos para esses países. No início, eles procuravam comprar alimentos, rações, fertilizantes, mas também foi liberado a utilização para compras de matérias-primas, máquinas, produtos industrializados para que o país pudesse se desenvolver tecnologicamente. Então, tanto na ajuda alimentar, na ajuda econômica, industrial, o Plano Macho acabou ajudando esses países. Um desses países, que é muito legal a gente falar, é a França. A França foi ajudada de tal maneira que, alguns anos depois, ela conseguiu elaborar o seu próprio plano de recuperação, o Plano Monnet. E esse plano ajudou, e muito, a França a se desenvolver, junto com o Plano Macho. Até mesmo a própria Itália e a Alemanha, que foram inimigos dos Estados Unidos na Segunda Guerra Mundial, também foram beneficiadas pelo Plano Macho. Lembrando que a Itália era fascista, governada por Mussolini, e a Alemanha, no caso aqui, a Alemanha Ocidental, que na época também era governada por um governo nazista, governado por Adolf Hitler. Vejam então o gráfico, a Inglaterra foi o país que mais recebeu a ajuda financeira para a recuperação. Tudo isso porque a Inglaterra, ela sofreu vários ataques aéreos dos exércitos nazistas. A OTAN, pessoal, nada mais é do que uma organização do Tratado do Atlântico Norte que buscava uma ênfase da segurança econômica para a militar. Ou seja, reunia países da Europa Ocidental e os Estados Unidos numa aliança militar. Para quê? Para que se defendessem de uma futura ameaça externa. E quem seria essa ameaça externa? A União Soviética, ok? Com isso, após todos esses avanços capitalistas, a União Soviética não ficou atrás. Ela buscou também um avanço. E esse avanço, ela é vista, ele é visto através do bloqueio de Berlim. A divisão do Muro de Berlim, a criação do Muro de Berlim. A criação da República Democrática da Alemanha, Alemanha Oriental e Alemanha Ocidental. Criação da Comecom. O que foi a Comecom? Lembram do Plano Marshall? O que era uma ajuda financeira dos Estados Unidos aos países capitalistas da Europa que sofreram com a Segunda Guerra Mundial? A Comecom é a mesma coisa. Uma ajuda financeira da União Soviética aos países que precisariam de uma ajuda financeira. A bomba soviética, tá? Por que a bomba soviética? Nesse momento, gente, nós já estamos falando aqui um pouquinho da criação da bomba soviética. Então, começa a disputa da criação de bombas nucleares. Agora nós vamos falar sobre corrida nuclear, tá? Nós estávamos falando sobre corrida armamentista. Agora vai entrar no contexto da corrida nuclear. E daqui a pouco nós vamos falar sobre a corrida aeroespacial. Então, em 1955, o Pacto de Varsóvia. O que é o Pacto de Varsóvia? Lembra da OTAN? É, a OTAN é uma resposta... Perdão, o Pacto de Varsóvia é uma resposta à OTAN. Então, os países socialistas se uniriam em caso de um ataque externo vindo dos capitalistas. O Muro de Berlim, em 1961. Por que o Muro de Berlim? O Muro de Berlim, ele foi construído porque muitas pessoas da Berlim Oriental estavam passando para o outro lado. Eles começaram a perceber que a condição de vida lá era muito melhor por causa do capitalismo. E para que a Berlim Oriental não perdesse tanto apoio, não perdesse tanta população, e, consequentemente, perderia forças, foi construído o Muro de Berlim. Esse Muro de Berlim, ele seria derrubado em 1989, simbolizando definitivamente a defragação da União Soviética, do Bloco Socialista. A crise dos mísseis envolvendo Cuba e União Soviética. Vamos entender um pouquinho, então. Tentando buscar forças, a União Soviética instala em Cuba bases nucleares, com mísseis apontados para os Estados Unidos. Essas bases nucleares, o governo vê como uma ameaça ao seu avanço, ao seu governo. Então, ele dá um ultimato. Você tira essas bases nucleares ou, então, nós vamos começar uma guerra nuclear. Em três dias, o governo soviético, então, retira esses mísseis, colocando fim à crise dos mísseis. Mas foi um momento de muita tensão da Guerra Fria, onde uma possível guerra estava por acontecer. A partir daqui, nós vamos entrar para um outro contexto. Esse contexto vai ser o contexto da Guerra Aérea Espacial. Então, observem aqui o mapa do Comecon. Comecon versus Pacto Plano Macho. Questão cultural. Uma produção cultural em todo o mundo e a utilização dos valores culturais como um instrumento de propaganda. Filmes, revistas, jornais, livros, gibis, eram utilizados pelos países para buscar apoio do resto da população. Corrida Espacial. O que é essa Corrida Espacial? Após a crise dos mísseis, em 1962, o mundo, então, ele começa a ser visto de uma outra maneira. Os países que disputavam a Guerra Fria começam a ver o espaço como um forte amigo para o seu poder. Então, é nesse contexto que os soviéticos vão lançar ao espaço a Sputnik 1 e a Sputnik 2. A Sputnik 2 foi a primeira nave espacial tripulada, só que por uma cachorra. É, uma cadela chamada Laika. E alguns anos depois, quatro anos depois, para ser preciso, A União Soviética lança, então, a primeira nave tripulada e pilotada por um ser humano, o russo Yuri Gagarin. Anos depois, em 1969, os Estados Unidos, no dia 20 de julho, lança, então, a primeira tripulação à Lua. E o primeiro homem a prisar na Lua vai ser Neil Armstrong. Esse momento é muito debatido hoje. Será que é verdade? Será que é mentira? Será que realmente um homem chegou à Lua? Alguns especialistas acreditam ser ou não ser verdade. Mas fica aí a ideia para vocês pensarem. A espionagem. Ações de espionagem, tanto da CIA quanto da KGB, eram um termômetro de relações entre os Estados Unidos e a União Soviética. Um exemplo que eu posso citar para vocês de espionagem é a gravação do filme O Senhor Fantástico. O primeiro filme é do 007, o agente britânico. Eles fazem uma disputa, eles fazem uma alusão a esses momentos da CIA com a KGB. Então, essa arma utilizada, a espionagem, até hoje, ela é recente. Tanto que, alguns meses atrás, os Estados Unidos foram acusados de espionagem por mais de 35 chefes de estados. E existem documentos que provem esta ligação dos Estados Unidos com a espionagem. Lembrando que a espionagem hoje é crime. O terrorismo foi combatido ou foi utilizado com objetivos políticos contra civis e militares que não estão em operação de guerra. Um exemplo desse é o macartismo, que eu falei para vocês, e o estalinismo. Então, foram dois lados importantes. Por quê? O macartismo vai ser a perseguição aos comunistas. E o estalinismo vai ser a perseguição àqueles que apoiavam os capitalistas. Sem falar também que o estalinismo vai ser o culto à personagem, culto à pessoa. E que pessoa? Pessoa de Stalin. O fim da Guerra Fria e a Era Gorbachev. Até 1985, a União Soviética buscou vários meios, buscou várias saídas para o fim da Guerra Fria, para buscar a sua hegemonia. E sem falar que durante os anos da Guerra Fria, o único avanço que a União Soviética tinha era na área militar. Com o Gorbachev, os papéis vão se inverter. Gorbachev vai trazer à União Soviética uma fase de transição rumo a uma nova ordem política. Por quê? Porque em todos os anos da Guerra Fria, a União Soviética vai deixar de produzir produtos de primeira necessidade, como alimentos, produtos de higiene, produtos domésticos. E isso trazia graves consequências à sociedade. E Gorbachev, em 1975, ele remonta uma economia de mercado para a União Soviética. Então, Gorbachev é ele quem vai ser o responsável pelo fim da Guerra Fria envolvendo a União Soviética e Estados Unidos. Então, vamos entender aqui as estruturas da bipolaridade. Plano Marshall vs. Comecon. OTAN vs. Pacto de Varsóvia. RFA com RRDA. República Federativa da Alemanha. República Democrática da Alemanha. República Federativa da Alemanha sobre influência capitalista. E República Democrática da Alemanha sobre influência socialista. O mundo do pós-guerra, do pós-guerra fria, nós podemos tirar algumas conclusões importantes. Na época da Guerra Fria, as armas valiam muito mais do que o próprio dinheiro. É por isso que eu acabei de falar para vocês que a União Soviética, elas produziam muito mais armas do que os próprios produtos de primeira necessidade. Então, por isso, as armas valiam muito mais. O fim da Guerra Fria teve como consequência a dissolução do bloco soviético. Em que momentos? Lá com a Primavera de Praga, a Revolta Araúngara, o Muro de Belim, que foi derrubado em 1989. Esses três momentos aí registram, até hoje, o fim do bloco socialista. A partir daí, então, com o fim do bloco socialista, começa a globalização. O mundo, a economia, simultaneamente, vai ser fragmentada em blocos regionais. Que blocos? União Europeia, Mercosul, Náfita, Alca, entre outros blocos aí que foram surgindo no decorrer dos anos. Os princípios defendidos por seus teóricos, no mundo, após a Guerra Fria, vai ser o que? O liberalismo. E o que é o liberalismo? É a necessidade de intervenção do Estado na economia. Isso vai começar a ser visto, vai ser necessário, a partir de 1930. Mas, após a Guerra Fria, nós vamos entrar em um outro contexto, no contexto do neoliberalismo, ou os neoliberais. E o que vai ser o neoliberalismo? Vejam aí, uma redução dos gastos políticos em educação, saúde, habitação, enfim, de seguridade nacional. Ou seja, o Estado, ele passa a somente administrar. Ele deixa de ser aí uma concorrência. Surge assim, então, a nova ordem mundial. Aí nós vamos deixar de ser bipolarizado e multipolaridade. Fazendo aí um retorno àquela crise econômica de 1929, que vai ter resultado. Então, surge, então, a nova ordem mundial. É marcada não mais pelo poder das armas, mas pelo dinheiro. Inverte em seu papel. E isso, gente, é graças à economia de Koubatchev. O neoliberalismo, muito importante hoje, surgiu na Inglaterra, com Margaret Thatcher. E depois, o presidente norte-americano, Ronald Reagan, aderiu às suas ideologias. Por conta dessa nova ordem mundial, a globalização vai ser muito importante. Passa-se, então, a ter um termo chamado mundialização do capitalismo. Ou internacionalização da produção. Por quê? Porque o Estado passa de protetor da economia. Ele passa a ser protetor e não mais investidor. Facilitando, aumentando a concorrência entre as indústrias. Entre as empresas, não só estatais, mas como as empresas multinacionais. É por isso que vocês veem aí hoje, é made in Brazil, made in China, made in USA. Graças a essa mundialização da produção. A essa internacionalização da produção. A regionalização, na época da Guerra Fria, tudo girava em torno de dois polos. Os Estados Unidos e a União Soviética. Ou seja, capitalismo versus socialismo. A partir daí, a partir desse momento, a defragação do bloco soviético, a internacionalização da produção, o surgimento da globalização, surgem também novos mercados. Eu já tinha citado eles para vocês, mas vejam aí. União Europeia, na Europa. O NAFTA, área livre de comércio da América do Norte. Mercosul, países do Sul, Brasil, Uruguai, Argentina. E a ALCA, área de livre de comércio das Américas, em toda a América. Isso, gente, é um resultado do fim da economia. Isso é um resultado do fim da economia soviética. O fim do resultado da Guerra Fria. Então, percebam que esses fatores são todas consequências. E o porquê o mundo é dividido assim? Porque houve essa disputa capitalismo versus socialismo. Hoje, nós vemos que o socialismo ainda persiste. Os únicos países comunistas que derivaram da Revolução Russa é Cuba, China e Coreia do Norte. Os demais países, todos são capitalistas. Mas, em meio a tudo isso que nós vimos, percebemos que o capitalismo está regredindo. Ele está sofrendo muitas quedas. E isso é provável uma nova ordem mundial. Ficamos por aqui, então, nas nossas aulas. Até a próxima aula e não deixem de assistir nossas aulas. Tchau. 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 Tchau.